A convite da defensora pública doutora Lindalva Ramos à Secretaria de Assistência Social participará como parceira da nova edição do Brechó do Amor. A primeira-dama e a defensora pública estendem o convite à população para contribuir com essa ação em prol dos pacientes com câncer. Nós, do grupo Amigas do Bem, resolvemos, desde dezembro do ano passado, 2020, a começarmos o Brechó do Amor de forma online, haja vista a pandemia que iniciou-se lá em 2020. Então, nós começamos lá fazendo no Instagram da influencer digital Thalita Ramos, ela vestia as peças, colocava no Instagram e a gente ia vendendo. Quando foi em abril, agora de 2021, nós fizemos uma primeira live para vender essas peças. E agora, no mês de outubro, em comemoração ao outubro rosa, nós estamos, mais uma vez, programados para dia 30 de outubro. Agora, a partir das 16 horas, temos uma outra live pelo Instagram da digital influencer Thalita Ramos, o Instagram é arroba Ramos Thalita e por lá nós vamos por, das 16 até as 19, vamos estar num ritmo bem dinâmico, mostrando as peças. A gente vai ter todos os tipos de variedades, tanto peças novas como usadas, feminino, masculino, acessórios, calçados. Então, vai ser roupa íntima nova, roupas íntimas novas. Então, a gente vai ter muita variedade. E os preços são excelentes e toda a renda arrecadada com essa live, ela, desde o início, é destinada às duas associações que nós temos aqui em Barra do Garças, que auxiliam os pacientes oncológicos, que é a Barra Mama e a Apobag. A Barra Mama cuida, auxilia os pacientes com transporte, alimentação, medicamento que não está disponível no SUS, flaudas, cestas básicas. E a Apobag acolhe os pacientes que vão para Barretos, tem uma casa de apoio em Barretos. Então, se essa doença, o câncer, ela já é muito difícil de você lidar com ela quando você tem recursos financeiros para se tratar, para se cuidar, imaginem você estar com essa doença sem ter como se tratar, sem ter como se cuidar. Então, nós tivemos aí a parceria da digital influencer Thalita Ramos, que é uma jovem de 20 anos e que resolveu nos auxiliar, aceitou nosso convite e começou então esse trabalho e graças a Deus, até o momento, nós já arrecadamos 18 mil reais que já repassamos a essas duas associações. E se Deus quiser, no sábado, dia 30 de outubro, a partir das 16 horas, no Instagram, arroba Ramos Thalita. A gente espera vocês para estar participando, estar adquirindo coisas ótimas, com preços excelentes e o melhor de tudo, estar ajudando as pacientes e os pacientes oncológicos que tanto precisam da nossa atenção. A Secretaria de Assistência Social recebeu o convite da Defensoria Pública, por meio da doutora Lindalva, para que a gente fosse parceiros nesse evento tão importante para o nosso município. A gente já conhece o trabalho da Defensoria Pública, da APOBAG, da Barra Mama e assim, eu vi que realmente a gente tem que ser parceiro, porque é um evento que o município tem muito a ganhar com essas ações e as pessoas que realmente têm as dificuldades financeiras. E eu convido todos a participarem, porque lá vai estar disponibilizado na live várias peças de roupas, acessórios, sapatos, essas coisas para o público de todos os rostos. A live vai ser transmitida pelo Instagram da Thalita Ramos e eu convido toda a população a participar.